Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, pra quem não quer sorrir meu negócio é o seguinte, vou testar aqui o Doomfist que foi modificado Se não me engano foi no soco dele, tá meio diferente agora, parece que eu tenho que cancelar mais bagulho Eu acho que é isso mano, Doomfist eu não sou muito bom não, tá largado? Tá não Estou no SA aqui, peraí, cancela assim? Peraí, não sei Será que eu vou dar o socão? Aí eu cancelo assim? Sei lá mano, sei que foi modificado aí mano E tamo em live pessoal, ao vivo aqui, doidão Qualquer coisa que eu tô falando com alguém pessoal, é o pessoal do chat aqui, beleza? Do pessoal do YouTube aí Pra não parecer que eu tô falando sozinho igual doido Esse negócio de conectar MT no console com adaptador é muito zoado, eu joguei com os caras usando o seu time É soco carregado, é soco carregado? Pode crer Ah, já tem hard counter já mano É pessoal, lascou véi, tem um hard counter aqui Esse outro hard counter aqui Vortei Ah mano, com esse cara aqui não dá pra aguentar de frente não mano Mas eu quero ganhar meu soco aqui? Carreguei esse troquinha, valeu Ah mano, vai aí pessoal, o Kira está decepcionado Mano, com esse cara aqui não dá pra fazer nada véi Acho que eu vou ter que focar nos caras aqui atrás Vou rir Mano, eu rodei o dash errado aqui véi Ihihiii, não to fazendo nada Pessoal, vou trocar aqui mano, na seguida não vai dar muito certo não Eu vou testar no ataque pessoal, calma lá mano Contra Malga eu não vou fazer nada mano, de coisa aqui No ataque eu vou testar, no ataque eu vou testar aqui o Doomfisher ainda, prometo pra vocês Bom dia, Falifael Achei seus vídeos por acaso no Youtube, comecei a acompanhar Me interessei em jogo Eu comecei por causa de seus vídeos, quando eu estou no beira Adoro ter se chegado, valeu DAP Seja bem-vindo aí, mano Estamos gravando aqui ao vivo, mano Um live Eu te uso Vamos trocar aqui, pessoal, contra esse bicho aqui não dá não, mano Tá doido Tomar uma bagaça De um Fist, velho Nem do Fist consegue jogar contra a mágoa Mas o meu Meio aquelas coisas, né Pessoal, tira a cara aí, velho Apertei, olha a pedra, morreu Eu não sei que patente que isso aqui, velho Não mostra pra mim Eu acredito que seja um Platina por aí, porque a Raírin Ela estava no elo alto, tipo, eu esqueci A Raírin, saudades da Raírin Ele é igual a de Doom, mano Nunca mais viu o que era De rir que ele apareceu, né? E sumiu de novo É que eu não joguei mais no SA, né? Ainda mais os meus amiguinhos Da da Zorek, do Kira Seja bem-vindo aí, galerinha Bem-vindo Não ligue para o chat do B12 Aparece as vezes Peguei o Hard Encounter aqui, pessoal O cara não fez mais nada, mano O Overwatch é feito de Hard Encounters Esse cara vai ter útil, eu acho Tem seio e Kiki Mano, acho que vamos vencer muito... Eita, mano, eu não tô fazendo nada também, mano Meu time tá matando Tô sendo carregado Entra a Malga, tem que matar o tiozinho Curando primeiro, tem hit não É, tamo aí, véi Malga judia tanto o Dodon Que cresce cabelo na careca Aí é foda Volta essa bagulha aqui, ó Não vai receber mais cura Eu não era pra tá recebendo O WhatsApp Tá optado no WhatsApp aqui Mas não tem ninguém, velho O WhatsApp saiu vazado O WhatsApp saiu vazado ainda Ih, tá matando em geral Relaxa, minha tropa Estou aqui Receio o Kiki Falou, tiozão Lascou Mas tá vendo Dá pra pular por aqui Olha a pedra Morreu o Junkie Redson Ah, tá o tiozinho que cura aqui O cara falou Cadê o tiozinho que cura? Morreu já Mas tô errando todas as pedras Não mate, minha Márcia Ah, tiozão Fala sério, você acha que você é quem? Você acha que você é quem? Olha a pedra Mano, eu tô errando todas as pedrinhas dele Hihi, eu tô errando tudo Boa, acerta o tiro Porque eu não tô acertando nada Aí Essa aqui eu acho que vai ser um platina mesmo, pessoal Tá bem tranquilo demais Aqui o meu time tá bagaçando, né, velho Mas o DPS tá bem melhor do que o time inimigo Às vezes acontece isso aí Mas vamos ver uma sorte com o time Tem que matar menino SA Episcopata, cara, contando padrão É uma sense doentia Aí, mano, consigo fazer de boa Eita, tá chorando tudo o pente aqui, mano Aí, ó Consigo dar meu 360 aí E tem gelo agachado e capa, mano Oh, bora Clube do Fitch modificado, doido Questão do que de tanque, agora Carrega aí, eu aí, cara Isso aí não sabe É balandragem aqui, mano Ai, mano, me matei Quase Ah, mano, tem card counters aqui Ah, velho Por quê, cara? Ah, mano Nasquei O cara pegou meu hard counter Uma coisa que o Mithraão falou, pessoal Que é muito real, velho Você tem que Jogar no anzelo mais baixo Se você quer treinar com algum personagem certo Vai matar melhor, velho, ali, mano Mata esse cara, velho Ele vai matar todo mundo ali atrás Deixa eu tankar aqui, né Trocar o suporte Aí, abre espaço aqui Ele tá aqui, ah, deixa eu voltar Que eu tô meio miado Tem um suportezinho ali Cadê ele? Oh, o cara sumiu, velho Herculei errado Eu acho que eu não tô fazendo nada aqui Me atirem Mataram o meu amigo Junk Ah, mano, tá foda aqui, velho Tô muito ruim de não fist Pessoal, vou trocar aqui E me mate todo mundo, mano Porque eu não fiz Eu não tô fazendo nada Ah, mano, o cara não morre, velho Nos tirinhos não funcionam A gente vê que o tiro dos outros Parece que dá mais dano E meu, não É, pessoal A gente caiu com um time bom aqui, velho O time bom carrega nós Ah, meu hard counter aqui É, vencemos, pessoal Eu vou jogar mais uma de tank, pessoal Essa partida aqui foi muito rápida, velho Eu nem testei nada Nem joguei direito Meu time que jogou na real Então acho que eu terei que gravar outra partida aqui de tank, beleza Mas eu não queria não, mano Não queria não Eu não gosto de ter gravado as partidas Vamos ver o que esse junk aqui fez E vamos pra próxima Rapaz, gameplay super adventure avançada, mano Ah lá, ó E show ainda, mano Rapaz Isso aqui é habilidade Vamos pra próxima aqui Boa lá, galerinha Vamos lá, mano Testando o Dunfish modificado aqui O BenTV falando de fundo aí O cachorrinho também Pra me dizer porque meu elo parou de subir Poxa, eu ganhei três partidas seguidas E não obtive nenhum progresso Sei lá, mano Não sei não, velho Só era pra eu subir Talvez se eu É que eu tava vendo o seguinte Algumas contas Que tava com o MMR bem zoado Quatro stack? Ah, vale a pena Fala sério Eu tenho quatro stack lá, velho Eu fui fazendo quatro stack E olhando o que deu É, mano Putz grila, bicho Certeza que vão pegar Rage counters aqui já, velho Alguém tá em grupo do meu time aqui? Tem um É, tem um duo contra um Vem, vem tá em duo aqui, velho O cara tá em duo aqui Tem um duo em grupo Mano, como esse cara tá em grupo já? Ah, é o Numbani Hero E o Elix É um Dushy Squad aqui, velho Da hora Da horinha Eu tô dando um fish aqui Certeza que o cara vai falar Ah lá, o cara tá dando um fish Pega uma Sombra Pega um McCree Pega um Gordão Pega uma Ana Pega um Winton Ah, eu vi um inimigo Ah, vocês vão se poquetar mesmo, tiozão Aí é, foda Vai, carrega então Vai, vai, vai Winton Sai dos meus amigos Aí, eu fiz a minha já, hein Que me faça o resto Ah, tiozão Sai da minha morte, velho Tá achando o que? Tira Me dê os seus poderes Deixa eu voltar Tomara que esse cara jogue bem, mano Um Bunny Hero aqui Pra saber Saber o que tá fazendo Vai daí, mano Vai Fica de brincadeira, não Vai daqui, moça Poucas ideias hoje Eita Paguei o meu negocinho aqui Vortei, tiozão Tem um Hard Counter Tem um Hard Counter lá já, hein Temos um Hard Counter Será que esse cara é meio ruim? Ainda bem Tomara que esse cara seja ruimzinho, mano Seja um Stack de cara ruim Se eu voltar, mano Esse cara é perigoso Zão, me carrega aí, velho Valeu Mas não carregou, não Sai daqui, velho Pega o tag dos caras Trocou pra Sigma Me encarreguem Ai Morri Morri não, morri não, morri não Tudo calculado Eles vão lá por cima Olha lá da Morse A Morse tá aqui, mano Cadê ela? Ela subiu Valeu, tiozão Tem um HPzinho aqui Deixa eu pegar Clico tá comigo Tamo com menos um Ai, matei, matei, matei Agora esse aqui agora Ai, acabou no Skulldown tudo, doido Acabou no Skulldown E essa Marcia aqui, velho Mata ela Mata a Marcia, acabou o jogo Eu não sei matar ela O que é matar esse aqui, então? Ela caiu, ela caiu, ela caiu Pessoal, atira na Marcia, velho Vamos matar esse cara, então Ai, velho, pareceu Mas ele não marca, mano Vamos matar essa praga aqui, velho Deixa que eu matei um tropinho Deixa que eu faça tudo aqui Eu protejo vocês da pedrada Meu cabinho aqui, mano Tá aqui dentro Cabinho aqui Filando de Duco, meu namorado? Sim, mano Aí sim, o patrão Um minutinho, pessoal Pode ser que ele tenha um elo mais alto que você E não ganha muito ponto É, pode ser também É que o Wild Mash eu vi que não tá ganhando muito ponto, velho Tá ganhando pouco, na real É o contrário de muito, né? Hehehe Como cancela esse bagulho, né? Vai, esqueci Não dá pra cancelar Meu negócio é matar essa Marcia Cadê esse cara? Cadê esse cara? Ih, me lascou Tentei acertar ele E olha no que deu Vai ser mais um Negócio é matar a Mercy, velho Mas Eu não sei fazer os combos certos Pra sair voando lá em cima, mano Mano, alguém tirando essa Mercy, velho Eu tô fazendo nada aqui, mano Eu tiro em um, eu tiro no outro Depois vem aqui, ó Mercy, seja acertada Acertei uma Mercy Agora o Venture Vai daqui, cara Só me daqui, meu Só me daqui Já caminhado Só me daqui, você também, meu Só me daqui Só me daqui, meu Só me daqui Só me daqui, meu Aí, pessoal Não dá não, mano Eu sou muito bom de Doomfist, velho Você tá maluco Tudo que eu não queira Você ensinou Está sendo colocada a prova agora Entra muito bem como funciona isso Mas assim Se for na mesma categoria Eu acho que é mais afetado Do que em categoria diferente Tipo Ele GPS, você de Sup? Sei lá, mano Você falou aí Duas partidas Culpando ele, Tanker, mano Cara, tá bravo Eu tô 3-0, mano De um Fish, doido E os caras Tão em 4 stack lá, pessoal Let's go to Bronze 9 Blame the tank BCS Is the problem Think BCS Sei lá quem é BCS Cancelar é só atirar normal? Ah, só, velho Deixa eu testar aqui Foi fake news É mesmo, mano O cara é muito pro play, velho Valeu, Ibalelo Eu não sabia, mano Que ele ia cancelar esse soco aqui Aí, ó Ele vem aprendendo Será que é essa modificação dele? Não sei Um dia saberemos Bom e humilde Tanto desmanciado Que alguém Que não sabe nada do boneco Faça funcionar É que os carinha aqui Tá Deixando a desejar também, né, velho Se eu estivesse tentando Me cancelar Hardcore em mente ali Eu não fazia nada Fora que meus DPS Tá jogando bem pra grama também Quem que tá indo aqui mesmo? Vai esquecer agora Eu acho que é o Dark, né? Ah, não Isso aqui é o time dos caras Hélix E o Capitão Japas Sei lá, velho Capitão Farras Não é Capitão Farras Capitão Japas não dá, né? Então do que será, mano? Só pegar um pontinho aqui, mano A gente consegue A gente é bom Manda o anão Já pra uma FQP aqui Ai, tá me jardicante E agora Tropinha Tô chamando a atenção deles aqui Vai ser só o resto, beleza? Passa um resto Ai, mano Tô com medo de sair voando pra lá Me encarreguem Me encarreguem Me encarreguem, meu parceiro Perdeu de suporte Vou caçar ele Vou matar ele Mataram o nosso Ah, mano Perdeu de estar na frente É, meu time morreu tudo Tropinha Vocês vão matar aí Eu não mato não, velho Ai, não Marcos do Kenberg Outro sub É uma Kiriko Não achei ela Vem aqui Fala que eu tô aqui Depois vem pra cá É, temos com menos um Tem que esperar agora Não vou esperar nada, mano Mas é hardcore Pro play Vou botar todos os HP Antes de começar a partida Vai, maluco Um cara chato, velho Eu pego umas horas E ele leva um cacete Aí fica chorando depois Ih, me canteiro Olha só Aí ganhei um negócio aqui, mano Ah, tem um negócio escondido ali Acho que vou ter que trocar aqui, pessoal Não vai dar não, mano Não tô fazendo nada E ninguém vai quebrar aquela torretinha, né Eu vou ter que ir lá Quebrar É O time ficou incompetente agora Me cura, tio O cara sumiu ali, doido Vou colocar o super aqui, mano Eita, ele tá só Ele tá só Ele tá só Ele roubou o HP, velho Bandido Vai dar res Que boneco assim ali Pessoal Bora matar a Mercy aqui Os caras que ignoram a Mercy, velho Só tem outro O cara conseguiu voltar Tô ficando doido aqui, bicho Voltar aqui Cadê a Mercy? Cadê a Mercy? Mataram ela, mataram Velho, que aflição, doido Eu não tenho dano pra matar os caras Eu não sei fazer os com grito, Dundum O meu time também não mata Olha aquela porrinha lá, velho Ninguém vai quebrar Aí, ó Estão me focando ainda Esses Bandido safado Mano, os caras botaram tudo já Eu não consigo matar a Mercy de Dundum, velho Incompetente O cara não olha pra ela, velho O cara tava do lado, ela não olhou Que isso, meu patrão Eu tô vivo, mas também tô Vendendo mais com as coisas Ah, sei Não deixa da res, velho Nice, aí foi, mano Mano O foda é que pra jogar de Dundum Você tem que ter muita noção Do pulo deles ao M2 Eu não sei, velho Igual a Mercy voando ali Eu quase o pulo do errado Quase que a gente perdeu aqui Mas falar real, velho O time não quebrava uma torreta Não focava no amor Esse bicho Num Bunny Hero? Ué, não era eu que era Num Bunny Hero? Ah, não Eu sou o Xochô agora Aí, eu venci, mano Nossa, velho Mas é bom demais Ele tem um ponto Eu sou continuo energizado A modificação é que Quando carrega a luva dele Ele não perde energia Quando cancela o soco Acho E se acha É foda, mano Deixa eu ver O que nós vamos pegar aqui Não aparece, mano De tanque não aparece O que a gente vai pegar Mas pessoal É isso aí, mano Testamos aqui O Doomfish modificado Deixa um like Se inscreva no canal E é nóis, beleza? Com zero mordes ainda, velho Agora que eu lembrei O Doca falou aqui Com zero mordes ainda, hein? Então é isso aí, pessoal Até mais Weis, 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 weis